Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leandro. Minha pergunta é como você vê o sentimento de culpa coletivo, talvez numa vertente psicanalista ou na sua opinião pessoal mesmo. Qual a sua ideia? De onde será que vem esse sentimento de culpa que parece ser muito comum em todos os lugares? Eu lembro, por exemplo, da Alemanha, que atualmente eu tenho uma amiga alemã que ela comentou sobre esse sentimento de culpa por conta do que aconteceu na época do nazismo. E, assim, é uma coisa que desperta bastante a minha curiosidade, o que leva um povo a ficar carregando o sentimento de culpa por tanto tempo. Nossa, pergunta excelente. O caso da Alemanha é o mais óbvio, né? Hitler morre, sei lá, em 45, acaba o nazismo, né? Mas o povo alemão se sente culpado por ter feito essa coisa hedionda, né? Por ter sido a sede de uma coisa tão absolutamente terrível em termos históricos. Eu acho que isso está presente nos alemães, eles tentam, de alguma maneira, compensar isso até hoje. Eu acho o seguinte, a gente para de ter culpa quando a gente se responsabiliza. Então, Petri, eu te fiz tal coisa quanto a você. Cara, você me desculpa. Eles falam, não, Leandro, pô, você pisou na bola, mas eu te desculpo. Me desculpa mesmo, Petri. Ó, Petri, fui eu que fiz, a responsabilidade é minha, Petri. Cara, você me desculpa, eu estou errado, eu não devia ter feito. Já fiz, a responsabilidade é minha. Se tiver alguma maneira de reparar, eu vou fazer. Cara, quando a gente atinge a responsabilidade, a culpa diminui. A culpa, ela é sempre masoquista, é o superé com chicote em cima de você. Você é culpado, você é culpado. E a pessoa não sai disso. O analista dá uns trancos, né? Para de se culpar. Ah, se responsabiliza pelo que você fez, saia dessa. Aí a pessoa acorda. Mas nesse caso que o povo não fez nada. Então, mas é da geração subsequente, né? Alguém precisaria falar, não tem um analista para o povo alemão, é óbvio, né? Pois é. Por isso que a pergunta dele é muito boa. Isso tem que ser um projeto coletivo, né? Eu senti isso na Alemanha. Eu fui para a Alemanha ano passado, fui para quatro cidades, em Berlim. Eu queria muito conhecer campo de concentração e tal. Eu não gostei, eu não fui nenhum. Cheguei lá, eu desisti. Achei uma coisa muito comercializável, assim, sabe assim? Ah, aqui do lado capitalista é muito melhor. Vá conhecer como os comunistas ridículos viviam. Olha que patético, as casas deles e tal. Então, eu não gostei disso, cara. Eu esperava encontrar outra coisa. E aí eu não fui, cara. Não fui. Fiquei em Berlim, fiz um monte de coisa. Adorei Berlim. Não fui para lá. Por quê? O que eu percebi? Eu falei, puta, tem um excesso aqui. A gente chama isso, às vezes, de um termo que a gente utiliza, que é como se fosse o oposto de uma intenção. Ou seja, eu me mostro tão legal com você, mas, no fundo, eu sou tão agressivo com você. Eu me mostro tão honesto, mas, no fundo, eu sou desonesto, entendeu? Então, eu senti um pouco isso em Berlim, especificamente. Falei, puta, esse lance da guerra ainda está presente para os caras. Em 1945. Tentando compensar. Compensar. Uma compensação. Não acabou para os caras. Mas é uma coisa coletiva. Não tem como colocar um povo no divã, né? Mas, assim, a culpa passa de geração em geração? Eu acho. Eu acho. Mas não é genética, é cultural. Ah, nada a ver. É cultural, é identificação. Aí o cara que chega no meu divã e fala, cara, mas seu avô era um pilantra. Você não é. Eu tenho o mesmo sobrenome dele. E daí. Você não escolheu o seu sobrenome. Então, é possível que o povo alemão hoje, diante de tamanha informação que ainda se fala sobre esse assunto, ainda se sinta envergonhado por aquilo ter acontecido lá? Exatamente, eu acho. Vai o Matheus aí? Eu acho que a gente com a escravidão também. Ah, sim. Mesma coisa. Mas não é tanto, né? Eu acho que vai piorar aqui. É? Por quê? Ah, porque agora com a internet, né? O discurso agora está mais livre. Puta, cara. Essa coisa da escravidão vai voltar com tudo. Escreva e você verá. Escreva num papelzinho e guarde. Mas não é diferente aqui? Porque no fim, todos nós somos filhos de escravos, de senhores de escravos. Não foi que nem lá que tinha uma divisão clara. Eu não tenho como carregar uma culpa se eu também tenho vários sangues dentro de mim. Será que isso vai acontecer? Eu acho que é diferente aqui. Sabe esse lance de derrubar a estátua de... Borba. Borba. Ah, esses caras aí. Hoje você ouve, faz sentido derrubar essa estátua. Eu acho que isso é um sintoma. Aquela doença está por vir ainda. E essa coisa de não conseguir superar o passado? Isso é a psicanálise de trabalho, né? Porque você está preso no passado, né? A culpa te prende muito no passado. Mas no sentido da vítima também. Ah, aí é diferente. Se fazer de vítima. Não, quem realmente, por exemplo... Ah, não. Quem foi vítima de fato. Não, entendi. Porque a pessoa pode até passar de fato por coisas horríveis. Estupro é um exemplo clássico. A pessoa quer estuprar. Você quer coisa mais violenta do que isso? E a pessoa é muito jovem. Ela vai carregar isso até o final da vida. O analista tenta ajudar a dizer. Você de fato foi vítima de uma coisa absurda. Mas você também não pode estragar a sua vida por causa disso. Você ainda tem uma vida pela frente. Você tem que entender que você foi vítima de uma coisa que não deveria ter acontecido. Mas do ponto de vista de um povo, por exemplo. Os judeus que foram vítimas daquilo. Ou os negros que foram vítimas da escravidão. E hoje em dia ainda existe aquele sentimento de caralho. O que fizeram com os nossos ancestrais. Essa culpa tem origem onde? Eu diria que não é culpa. Diria que no caso é um ódio. Um ressentimento violento. Pegando os judeus e os negros. Que foram vítimas de algo absurdo. Poxa vida. Não sei, cara. Eu acho que as políticas de Estado deveriam colaborar com isso. No caso do nosso governante, o Bolsonaro, ele pensa o contrário disso. Isso é mimimi. A frescura do cacete. Eu não penso assim. Por isso que eu sou radicalmente defensor de cotas, por exemplo. Radicalmente defensor. Leandro, você acha que devia ter cotas em todas as universidades públicas? Metade. Não só para negro, para pobre, para minorias, para indígenas. O que a gente fez com os indígenas aqui nas três Américas? Puta que pariu. O Canadá, você sabe o que é boarding school? O que é? Boarding school. O que é? Os brancos, vamos achar petróleo ali naquele lugar no cadáver. Tem um monte de indígenas. Nós vamos acabar com aquilo lá. Eles iam lá com a lei, né? Porque os caras tinham a lei. Pegava as crianças indígenas. Dá todas as crianças aqui. Vamos levar para o boarding school, que era dirigido, adivinha por quem? Pela igreja. Não vou dar dica. Não vou ajudar você. Você vai ter que chegar sozinho. As freiras, que não tinham o que fazer, né? Deviam transar com os padres lá. O que elas faziam? Nós vamos transformar essas crianças em canadenses. Só sai daqui com 18 anos. Meu nome é tal. Não, seu nome é John. Seu nome é Diana. Quando as crianças voltavam com 18 anos para a tribo, não era mais indígena. A tribo acabava. Esse é o ser humano. É legal, né? Mas então, aí a gente fica, hoje no presente, a gente fica ou culpado por que alguém fez alguma maldade com alguém ou a gente fica com ódio porque alguém fez uma maldade com alguém que me representava no passado. Você não vai ficar remoendo para sempre esse ódio? Eu acho que a gente fica com mal-estar. Daí o texto do Freud, mal-estar na cultura, mal-estar na civilização. A gente fica com esse mal-estar mesmo. E tem a ver com o que a gente está falando desse texto? Tem. Tem tudo a ver. Mas tem solução? Não dá para dar um basta e todo mundo se abraçar e falar, tá gente, acabou, vamos... Esse é o ideal. Vamos seguir em frente. Esse é o ideal. Esse é o paraíso prometido pela religião católica. E que depois é o que a gente morrer, né? Não vai ser aqui. Se você for um bom menino, senão você não vai para lá. Eu sou um bom menino. Você vai encontrar Lúcifer. Esses dois, céu e inferno, esses arquétipos, tem alguma explicação na psicanálise também? C e céu e inferno. Consciente e inconsciente. Lúcifer e Deus, mesma coisa. São mitologias. Mitologias modernas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.